Mais um conteúdo no ar do canal Renato Persona, esse pai de família que vos fala, e já te adianto que a pauta de hoje vai pegar fogo. Eu peço que vá se preparando e uma gentileza, dá um clique nesse joinha que tá aqui embaixo pra ajudar a aumentar o alcance desse vídeo aqui. Então vamos lá, o que eu temia aconteceu. Pessoas envolvidas direta e indiretamente com o futebol resolveram se meter com política e como previsto, não deu certo. Eu vou te falar quem são as figuras que resolveram se posicionar, as consequências e uma treta, um mal entendido aí, iniciado por Neymar e Walter Casagrande, que o neto acabou se envolvendo. E eu tô com um trecho desse vídeo aqui e vou mostrar pra você tirar as suas conclusões. Só que antes, uma observação. Eu gostaria que você me ajudasse em uma pesquisa que eu tô fazendo. Eu gostaria de saber de qual região do Brasil que você pertence. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Comenta aqui embaixo, por gentileza. E pra salientar, sendo você brasileiro ou pertencente a outro país desse planeta, saiba que aqui você é sempre muito bem-vindo. E por isso que eu peço pra você se inscrever aqui no canal. E vou tomar liberdade e fazer um breve desabafo, referente aos ataques que o pessoal do Nordeste vem recebendo aí, depois do resultado do primeiro turno das eleições. Eu duvido que você não esteja sabendo, mas eu vou dar uma resumida rápida, certo? O Nordeste foi a única região do Brasil onde o Lula prevaleceu com mais votos que o Bolsonaro em todos os estados. Isso não quer dizer que o Bolsonaro não teve votos no Nordeste. Ele teve, só que menos do que o Lula. E isso já foi suficiente para uma galera atacar a região como um todo, tá? Mas é sempre bom deixar claro que não foram todos que votaram no Bolsonaro. Falaram que tinha que separar o Nordeste do Brasil, dentre outras aberrações. E pra não passar batido, eu não sou um eleitor do PT, só que eu sou um frequentador lá do Nordeste. Sempre que eu posso, eu tô indo pra lá. Eu conheço algumas capitais. Eu conheço bastante interior, principalmente lá do Rio Grande do Norte. E eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu fui para os locais mais distantes das capitais, eu me assustei. Eu confesso que eu nunca passei dificuldade na vida. Nunca fui rico, né? Meus pais nunca foram ricos, mas nunca passamos dificuldade, graças a Deus. Mas quando eu fui lá pros interiores, eu me assustei. As primeiras vezes eu fiquei assim, chocado, a começar pelo caminho. Aquelas estradas, né? O que você vê no meio do caminho é uma coisa assustadora, certo? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal. Quando você chega nas cidadezinhas, mas você vê a dificuldade que aquele povo leva. E eu juro pra você que eu não estou aumentando. E eu vou além. Tem locais ali que realmente demora muito tempo pra chover, tá? Fica meses sem cair uma gota do céu. E o chão, cara, é aquele chão seco, sabe? Você vê muito cacto por ali, restos de animais caídos no chão. O negócio é realmente chocante, tá? E a água chega lá por aqueles encaramentos que vêm de muito longe. E a qualidade daquela água é ruim. E tem as pequenas vilas também. Que muitas vezes, além de não chegar chuva, não chega luz, não chega sinal de internet. Essas coisas aí. Mas o que chega são eles. Os políticos. Aí chegam lá, né? Dá uma cesta básica. Dá uma coisa que realmente vai fazer muita diferença pro pessoal daquele lugar. E o primeiro que chegar, meu irmão, ele vai conquistar o pedaço todo. E é assim que acontece. E é nessas horas, meu amigo, que a gente tem que analisar friamente o que que tá acontecendo naqueles interiores adentro lá, certo? Porque, como eu falei, tem locais ali que não chega a internet. Eles não conseguem comparar um político com outro. Então, o primeiro que chega, geralmente, é aquele que conquistou o pedaço. Eu queria deixar um abraço aí pro pessoal do Nordeste, independente em quem votou, tá bom? Se é um eleitor do Lula, do Bolsonaro, enfim. Eu acho que ainda vivemos em um país democrático, né? Eu acho que é muito fácil julgar quando a gente vive em um apartamento, com uma varanda gourmet. Temos lá o nosso Playstation pra jogar, né? Numa grande TV 4K. É muito fácil julgar. O difícil é estar na situação das pessoas. Como eu sempre falo, o coração dos outros é terra que ninguém pisa. E se você já escolheu o seu candidato e foi atacado por causa disso, saiba que você não está sozinho. Eu vou dizer os dois lados e figuras muito conhecidas do futebol que resolveram se envolver com política. Do lado do Bolsonaro, temos aí Alexandre Pato, Lucas Moura, Daniel Alves e também Neymar. Ele mesmo, o craque Neymar. E do lado do Lula, tem o Raí, Vanderlei Luxemburgo, o professor, e Walter Casagrande. Todas essas figuras citadas já sofreram ataques pela internet. Quando eu falo ataques, você já sabe o que é, né? São pessoas que estão lá atrás do celular, do computador, enfim, que xingam, ofendem moralmente aí pessoas que têm uma opinião diferente. E entre algumas dessas figuras citadas aí também houve um chamado desentendimento, né? O Neymar dançou o jingle do Bolsonaro e o Walter Casagrande fez um textão, até gravei um vídeo falando sobre isso. O cara literalmente chacoalhou o Neymar e completou que enquanto o Neymar vestia a camisa da seleção e jogar, ele não assiste mais o Brasil jogando com respeito ao país dele. Olha só a mente do Walter Casagrande. E teve um cara que, assim como eu, não curtiu aí a postura do Walter Casagrande. E o nome dele é Neto, ou Crack Neto, o que você preferir. Outra coisa que eu vou falar aqui, e outra coisa comigo, não tem esse negócio não. Eu não sou contra o que o Neymar fez a campanha pro Bolsonaro. Por que o Raí pode fazer pro PT? Se o Neymar pensa em votar no Bolsonaro, não é dele. Nós não estamos numa democracia. Se ele pensa que o Bolsonaro é bom pra ele, tá tudo certo, tá tudo bem. Se o Raí pensa, que foi sinal o Raí só agora, né? Porque o Raí é intelectual, o Raí é intelectual quer dizer que ele é como intelectual. E eu não voto em Bolsonaro. Deixar bem claro aqui, pra todo mundo saber aí na televisão. E não falam pra quem é meu voto. Deve saber pra quem é meu voto. E parar de dar pau no Neymar, hein? Eu acho um absurdo fazer isso. E que, por sinal, você, Casagrande, que tá dando pau nele, e os petistas que estão dando pau no Neymar, isso é injustiça. Se vocês querem que esse país seja democrático, qual o problema dele votar no Bolsonaro e gravar um vídeo pro Bolsonaro? Eu não faria isso. E não vou fazer. E ele tem o direito disso. Já falei o que tinha pra falar. Esse foi apenas um resumo que eu coloquei pra você ver, mais o discurso completo do Neto, que foi só um pouco mais longo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vou aproveitar e ir mais além daquilo que o Neto falou, né? É, democracia pro Walter Casagrande é só com aqueles que compactuam com a ideia dele. Se pensar diferente aí, meu irmão, aí o coro come. E esse canal aqui é democrático, tá? Então, deixa a sua opinião aqui no espaço dos comentários. Se você quiser se posicionar, fique à vontade. E antes que eu me esqueça, eu sou um cara totalmente a par da política, tá? Eu tô tentando entender como é que funciona esse negócio. Eu sei que é um pouquinho tarde, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Eu não sou mais um menino, mas também, pô, tô vivo aqui, né? Tô disposto a entender e aprender como é que funciona esse negócio, tá? Só não prometo que eu vou me candidatar um dia, mas se eu me candidatar, eu gostaria que você votasse em mim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aí. Brasil acima de tudo.